Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop da casa aqui na Rua Merlan. Eu sou a Joana e hoje vamos, a pedido de muitas famílias, falar sobre as saborosas e deliciosas ervas aromáticas. Se não tem nenhuma ou se tem muitas lá em casa e não sabe por onde começar, fique aí desse lado porque hoje é o dia de começar a dominar a matéria. Se não tem um bloquinho e uma caneta, vão buscar depressa porque isto hoje tem muito e que se lhe diga. De resto, já sabem, ponham-se à vontade, participem, coloquem as vossas questões, façam comentários, deem só um olá para nós sabermos quem é que está aí desse lado connosco, ok? Prontos? Prontos para receber a nossa convidada? Ela é uma mulher do terreno, é como ela própria diz, uma mulher de mãos à horta, é super simpática, é engenheira agrónoma e chama-se Amélia Paula. Olá Amélia, bem-vinda à nossa varanda, ao nosso varandinho. Hoje temos aqui um grande desafio porque temos quatro floreiras para fazer, muito para conversar, muita coisa para falar porque eu sei que isto vai querer, como sempre, o tempo passa a voar. Se calhar para começar, vamos já desmistificar ou tranquilizar as pessoas que estão lá em casa a pensar, ah, eu não tenho um jardim, eu nem sequer tenho uma varanda, eu não tenho espaço, eu não posso ter plantas em casa, isto não é assim, certo? Não, isso é tudo um mito. Basta querermos e esforçarmos e, como a Joana disse, pormos mãos à horta, pormos-nos a trabalhar e fazer um esforço para isso. É assim, as plantas aromáticas, em si, são quase todas de rua, mas, essencialmente, o que elas precisam é, no mínimo, de quatro a cinco horas de luz e de água. Ou seja, se tivermos uma cozinha que tem uma janela com luz, podemos ter ervas aromáticas para utilizar nos nossos temperos na nossa cozinha. O espaço também é relativo, porque podemos ter uma floreira pequena com aromáticas mais pequenas que vamos utilizar. Se calhar começamos por aí. Ou seja, no fundo, sabemos também escolher as aromáticas que sabemos que vão crescer muito, vamos falar agora isso durante o workshop. Há aromáticas que nós conseguimos conter no vazio e outras que, se calhar, vão se descontrolar há muito espaço. Exatamente. E nós vamos apresentar soluções para o interior, portanto, para colocar ao pé de uma janela, e para varanda, portanto, mesmo que não haja uma varanda, ou que não tenha um espaço na varanda, se tiverem só um varandim, também é possível. E vamos começar pelo interior, certo? Certo. Que são estas floreiras, como é que isto tem o nome? Temos aqui estas floreiras. Floreiras triplas. Estas floreiras triplas. São empilháveis. São, e que conseguem levar três aromáticas, cada floreira, e que têm a vantagem de encaixarem uma na outra. Uma na outra. Então, podemos fazer uma torre gigante com estas plantinhas? Ou seja, podemos empilhar várias floreiras, umas nas outras. Neste caso, vamos começar por uma. Vamos mostrar as plantas que temos aqui. Temos uma planta conhecida, que é o manjericão. Cheira super bem. Já senti o cheiro. Nesta altura da primavera é muito utilizado em saladas, salada de tomate, nas pizzas, não só de tomate, pode ser numa salada normal. Nas pizzas, pode ser utilizado nas limonadas. Ou seja, podemos fazer uma limonada com um bocadinho de manjericão e hortelã, que também fica super bem. Depois, na mesma onda, temos a stévia, que é a planta que substitui o açúcar. Ou seja, é muito doce. O que é utilizado nesta planta são as folhas e podemos utilizar em verde, como ela está agora, em seca e depois fazer pó. Ou podemos fazer uma infusão das folhas e utilizar essa água, a água da infusão, para adoçar bolos, chás, refrescos. Se eu quiser, por exemplo, um iogurte, adoçar um iogurte, posso pôr a folha diretamente? Não, tem que esmigalhar a folha, mas pode utilizar. Sim, pode-se comer diretamente a folha. Pode-se comer diretamente a folha. Depois, temos aqui a segurelha, que é utilizada mais em cozinhados, já não é assim em cruz. Por exemplo, na sopa de feijão verde, dá assim um cheiro mentolado, uma coisa mais fresca e é uma erva mais pequenina. Esta erva mantém-se. Estas duas são ervas anuais. Existem ervas aromáticas anuais, bianuais, vivazes? Qual é a diferença? A diferença entre elas tem a ver um bocadinho com o ciclo de vida. Por exemplo, o manjericão tem o ciclo de vida anual. Ele vai morrer a seguir à floração, ele vai morrer. O que é que podemos fazer neste caso para mantermos o manjericão mais tempo? Quando começamos a ver a flor que sai daqui de cima, da parte pical, cortar para ele dar mais folhas lateralmente. Mas ele vai sempre morrer ao final do ano. Se quisermos que ele marcha no mesmo sítio, podemos deixá-lo florescer, as sementes caem, normalmente para o sol ou para o vaso. E depois, no próximo ano, se continuarmos a manter a umidade dentro do substrato no vaso, ele volta a sair. No caso, não há necessidade de tirar o manjericão, imagina-se, o manjericão morre? Ele vai secar. Ele seca? Ele vai secar. Não é preciso tirar nada? Podemos tirar as raízes para não estar ali a apodescer e os troncos, por norma, até costumam ficar castanhos. E se podemos tirar tudo, o que vai lá ficar é só a semente. O resto não faz sentido. E a questão da flor, está a dizer, desculpa. Não faz nada. É muito importante a flor para percebermos que esse ciclo tem de ser interrompido, não é? Para mantermos a planta mais tempo. Ou seja, é para mantermos esta planta mais tempo. Não é para ela durar mais, como é que eu ia dizer, o ciclo de vida dela não vai ser interrompido. Não vai ser interrompido. Só se vai alongar um bocadinho porque ela não vai florescer. Ou seja, não vai dar flor. Eu vou atrasar o crescimento, ela vai acabar por envelhecer e morrer. Pronto. É normal o manjericão envelhecer, porque isso é um grande desgosto para as pessoas. É, é. Terem uma planta e quando não conhecem este ciclo, não sabem que tipo de planta é que têm lá, realmente quando veem isso desmurecer ficam muito tremidas. No manjericão outra coisa que acontece normalmente é, nós compramos o manjericão, ele está assim todo ereto e levamos para casa, estamos todos contentes. Depois chegamos a casa e ele fica todo assim. Isso acontece porque ele precisa de bastante água e falta-lhe a água. Ou seja, se nós lhe voltarmos a hidratar o substrato e a dar-lhe a água, ele vai voltar a ficar ereto. Outra questão que podemos fazer na questão do manjericão, que é muito giro, é se cortarmos um caldo, aqui, e se o pusermos num copinho com água, ele vai ganhar raíces. Não temos uma planta nova, temos é, da mesma planta pode dar raiz e plantarmos outra vez. Ou seja, imaginemos que fomos ao supermercado e isto ficou debaixo do pacote de arroz e partiu-se. Ou seja, podemos aproveitar e reaproveitar e fazer. E aproveitar, muito importante. Pronto. Então, vamos começar a nossa floreira. Esta floreira é muito estranha porque tem esta parte verde. É estranha, deve ser algo para alguma razão. Tem esta parte que desencaixa, não é? Sim. Sai. Esta floreira está preparada para o interior e por isso é que escolhemos esta. Ah, e mesmo para o interior? Porque, sim, porque ela tem aqui dentro, ela é pressurada, conseguem ver, e quando nós regamos a mais, que é um dos principais erros que nós fazemos em casa, porque não temos a circulação do ar e quando cultivamos ou quando fazemos aromáticas em vasos, normalmente escolhemos vasos de plástico e eles não têm poros, a água fica retida. O que é que acontece? Esta floreira já é perfurada e por ser perfurada, permite que a água em excesso de a nossa rega fique retida neste e não mancha ao chão, ou seja, fica retida aqui e fica mais protegida. Para além disso, para termos uma boa drenagem, vamos utilizar a argila expandida, o hidroton, que são estas bolinhas. Eu vou já começar. que é sempre muito importante, porque permite, para além de ganharmos na drenagem, ou seja, ele vai ajudar, ajuda a passar, mas mantém também a umidade, ou seja, imaginemos que vamos, absorve a água, tem uns poros, absorve a água, imaginemos que vamos de fim de semana e que temos o manjericão, que é uma erva que precisa de muita água, regamos antes de ir e sabemos que pelo menos três dias o próprio substrato e a própria argila têm água suficiente para ir libertando e ele sobreviver. Vamos utilizar. Então, farei que só puseste... Pus só nos buraquinhos. Mas vamos efetivamente contar uma em cada... Em cada orifício, em cada um destes orifícios vamos pôr uma. Podia pôr até tapar esta linha toda. Pronto, mas como eu tenho aqui a segurelha e é uma erva que vai crescer, eu vou, depois do manjericão, por exemplo, morrer, eu vou tentar que ela ocupe o espaço que o manjericão deixa vago, ou seja, porque esta mantém-se. Uma coisa que vamos, não sei se queres falar já, que é muito importante também é saber combinar as plantas, quando queremos plantar mais do que uma aromática juntas, temos que já conhecer as necessidades hídricas de cada uma. Exatamente. E também, esta questão do que tu estavas a dizer, uma vez que umas são pré-annos e outras são anuais, para o vaso não ficar feio, digamos assim, ao fim de um tempo. Para não ficar vazio. Uma planta que vai durar mais tempo, por exemplo. Podemos falar disso, eu tenho aqui esta floreira onde temos um coentro já a espigar, temos dois comilhos e uma salsa. Pronto. Este coentro, ele está aqui, está a espigar só para eu aproveitar as sementes, eu quero aproveitar estas sementes. Os comilhos, ou seja, quando estas sementes ficarem maduras, eu tiro as sementes, tiro esta planta toda e o meu intuito é ficar com esta floreira só com os comilhos. Ou seja, este comilho já está grande, este comilho está agora em flor e eu, para o atrasar, ou seja, é uma planta que fica, é uma planta que dura mais do que um ano, é uma planta que tem de ser podada. Pronto. Vamos falar disso mais à frente. Vamos falar disso mais à frente. Mas ele já está em flor, ou seja, nesta altura eu posso cortar, porque é a altura em que ele tem mais óleos essenciais, ou seja, que liberta mais cheiro e posso secar em casa. Eu até devia ter cortado um bocadinho antes porque ele já está mesmo com muita flor, ou seja, já está muito espigado e pode ser utilizado na... Isso, espigar, espigar é uma coisa má? Não sei o que é que é ter espigar. Não, não, espigar não é má. Porque este coentro não parece um coentro, tem umas folhas muito fininhas. Eu disse que ele já está espigado, porque aquilo que nós utilizamos no coentro não é nem a flor nem a semente, normalmente, apesar de podermos utilizar a semente em alguns cocinhados, os gregos utilizam muito, mas utilizamos a parte verde, as folhas, como na sala, na salsa. Nós na salsa o que utilizamos é as folhas e às vezes o cal. Nós não vamos utilizar a semente da salsa, nem a flor da salsa, mas são combustíveis na mesma. Mas o que tem mais aroma na salsa é a folha. É a folha. As sementes também são... Comestíveis, sim, as sementes do coentro também são muito aromáticas. E podemos só tirar as sementes e pôr no cozinhar? Não, podemos tirar as sementes, normalmente estas ainda estão verdes, estão verdes nos dois sentidos, estão verdes de cor e ainda não estão crescidas. As sementes ainda vão crescer. Depois ficam castanhas e quando ficarem castanhas, nós temos aqui sementes do coentro, depois a gente já volta às sementes. Então pronto, temos a nossa camada de drenagem feita, temos a de gila expandida, o hidrotum. Temos um recorte espetacular. Temos um recorte do geotextel, que a Joana fez o favor de cortar e vamos encher com ciraromáticas. Porquê ciraromáticas? Porque vamos plantar plantas aromáticas. Muito bem. E a Ciro tem substratos desenvolvidos para vários genes de plantas. Para quê? Para facilitar em casa o seu próprio cultivo. Não é? Se não, não fazer... Tenho aqui também o humus de ninhoca e não vou plantar no humus de ninhoca. Pronto. Já vamos falar de um mais... Vou... Vamos plantar no aromáticas. Pronto. Vou utilizar o aromáticas porque hoje temos só falado de aromáticas. E é um substrato que já tem matéria orgânica na sua composição para o bom desenvolvimento das plantas aromáticas. Para além disso, é biológico. Ou seja, ele está certificado para a agricultura biológica, tem uma adubação biológica e nesse sentido eu também estou a ser amiga do ambiente porque não estou a introduzir nutrientes químicos nas minhas plantas aromáticas. Ou seja, estou a cultivar em casa as minhas próprias plantas aromáticas com o substrato ecológico e biológico. Essa é uma das principais vantagens de nós termos as plantas em casa. É saber a certeza que é que estamos a consumir. O que é que estamos a consumir. Ele pode ser posto com as mãos. Ele tem uma textura leve. Lá estás tu a pôr todas as mãos na... Lá estou eu a pôr todas as mãos na horta. As mãos na horta. Pronto. Vamos encher a nossa floreira. Eu gosto muito de trabalhar com as mãos, sabe, Jona? Eu gosto de sentir a textura do substrato. Mas há alguns terminais que realmente desfaz confusão trabalhar com as mãos. Eu gosto. Uma coisa importante neste sentido é que sempre que utilizamos um substrato, ele vem, por norma, embalado num saco. Nós não vamos ali à rua e abrimos um buraco e teremos terra. E se é terra, terra, é a crosta terrestre, é a terra. Nós compramos um saco, vulgarmente as pessoas dizem de terra, que é um saco de substrato. O que é que acontece? Ele vem dentro de um saco e vem compactado. E como vem compactado, ele não está solto. E eu tenho que o soltar. Para o soltar, ele de vez em quando vem com estes turrões. E isto convém desfazer. Para ele ganhar oxigênio também e ficar assim soltinho. Ah, ora, isto é uma coisa que provavelmente não faria, tirar da terra. Pronto. E isto, pronto, exato. Se repararmos, ele tem areia sílica, que são estas bolinhas brancas. Não são ovos de insetos. Parecem ovos de insetos, mas não são. Não são os materializinhos quaisquer, mas não são. É assim, eu não sei se há alguma pergunta que queiram colocar já. Eu sei que já estão todos a tirar muitas notas porque isto é muita informação, mas se quiserem aproveitem, porque temos pouquinho tempo. Coloquem as vossas questões, se não conseguimos responder agora, até ao final do dia respondemos, ok? Estavas mais aqui, se não é... Eu pensava que estas bolinhas eram... Ovinhos de insetos. Já. Ou de caracol. Daqui vamos falar do humus de minhoca, que também é outra coisa fascinante. O humus de minhoca... Mais à frente. Serve para nutrir. Ou seja. O que vais pôr? Não muita terra, que é para... Não vou pôr muito terra, para aproveitar também a terra que vem... Ah, que vem no vaso. E, Joana, posso te pedir um favor? Podemos. Podemos não chamar terra ou substrato. Ai, desculpa. Podemos chamar substrato. Substrato. Então, pronto. Vamos chamar substrato. Vou começar pelo manjericão. Se tu reparares, o manjericão tem imensas raíces. Eu não vou destroçar, não vou desfazer este torrão, porque eu quero que ele se mantenha mais ou menos assim. Eu vou tentar colocá-lo muito direitinho, aqui no buraquinho que fiz, e aconchegar-lhe o substrato. Por à volta. Não tem o substrato? Por à volta. E aconchegar com a mão. Eu penso em torno da necessidade de desfazer o tobão sempre. Do... Mas como eu quero que ele se mantenha úmido e hoje está um dia de muito calor e eu vou ter isto em casa, eu não o vou desfazer. Nós temos... É assim. Podes me perguntar, ah, mas todas não conseguem ter aéreas aromáticas em casa. Sim, conseguimos. Temos é que fazer os testes para a nossa casa, porque a minha casa pode ter mais luz que a casa da Joana. E a casa da Joana pode ser mais úmida que a minha. Ou seja, logo aí a Joana vai precisar de regar menos vezes, porque a casa é mais úmida, do que eu, que tenho uma casa com muita luz e com pouca umidade. E seca mais rápido, o meu ambiente é mais checo. Bom, uma coisa que não combina muito bem é ar-condicionado e lareira. Ok. Com plantas... Sim, o ar-condicionado seca muito. E a lareira, se pusermos uma erva aromática de inverno ao pé da lareira... Fica mais quentinha. Vai ficar muito má. Fica mais quentinha. Vamos então agora, aqui passar para a stévia. Então, mas existem... Imagina, se eu não tiver muito sol na minha casa, há plantas que sejam mais sombrias ou que... Que não precisam de tanta... Aromáticas é difícil. Qualquer aromática, ou a maior parte das aromáticas e hortícolas, precisam sempre de luz para sobreviverem. Normalmente precisam sempre. Pode ser... E água também. Luz e água. Qualquer planta... Sim, mas é isso que tu dizes, é preciso testar. É preciso testar, por exemplo. Esta já podemos... Esta está a tentar um bocadinho com água a mais. Ou seja, normalmente aquilo que está mesmo muito úmida. Nunca devemos regar em excesso. Ou então, quando regamos em excesso, tirar a água que fica. Já rega em excesso. Pronto. Normalmente, a maior parte das pessoas, quando começa a ver uma planta amarela, aquilo que faz é, vai regar outra vez. E muitas vezes, aquilo que a planta nos está a dizer, está nos a dizer que já tem água a mais no substrato. E que não precisa de mais água, que já chega. Pronto. E nós continuamos a regar. Então, a maior parte das vezes, nós afegamos as nossas plantas. Porque pensamos que elas... São responsáveis pela... Pela morte. Delas por afegamento. Joana, vou-te pedir... Essa está pronta? Está. Eu vou-te pedir só um favor. Porque se tu reparares, o nosso manjericão, estes dois, já estão a baixar. Ou seja, já não estão tão eretos como estavam. Sim. Certo? Pronto, eu vou-te pedir para tu regares o nosso manjericão e as nossas... Ah, então vamos dar o manjericão. Porque sempre que plantamos, temos que regar. Mas vou pôr isto aqui. Sempre que plantamos. Não, não, não vais regar com o chuveirinho. Ah, não vou regar com o chuveirinho? Não, não, não. As plantas não gostam de ser regadas com o chuveirinho. Gostam de água nas raízes. Não nas forras. O chuveirinho é para outro tipo de plantas. Ah, outras coisas. Não é para isto. Não é para... Vamos regar junto à planta, não é? Junto ao caldo da planta, exatamente. Pouquinha, não é? Sim, não vamos regar muito agora, sim. Está bom, Joana. Só no manjericão? Só um bocadinho. Não, podes regar. Sempre que plantamos, devemos... Convém sempre pôr água outra vez. Convém sempre regar. Pronto. Mas o manjericão estava a precisar... O manjericão estava a precisar um bocadinho mais. Ok. Então, neste primeiro vasinho temos... Manjericão. Manjericão vai morrer. A stévia que pode, no inverno, ela pode desaparecer por completo, como se fosse um hortelã. E depois voltar a aparecer. Ah, mas depois faltar... Sim. E esta? Que se mantém sempre. Portanto, o único cuidado que vamos ter daqui a um ano é... Ou aproveitamos as sementes do manjericão, deixamos que ele dê flor e deixamos que ele caia e depois podem germinar novas sementes. Ou então depois temos que plantar um novo manjericão. Sim, senhora. Pronto. Pronto. Já tenho aqui para o meu jantar. Essa floreira pode ficar, por exemplo, como tu vais pôr agora numa mesinha. Imagina que temos uma cozinha com portas altas. E que não temos varanda, mas temos uma cozinha com portas altas. Podemos pôr numa mesinha ao pé das portas. E abrimos, o sol bate diretamente nas nossas plantas. As plantas são arejadas e elas mantêm-se durante muito mais tempo. Nós podemos... Aliás, isto tem imensas funções verticais. Sim, tu deixaste-me aqui um kit que eu acho que nós não vamos ter tempo para montar. Sim, mas... Mas pronto, mas fica aqui um kit de uma horta. Pode ser suspense também. Pode ser suspense e pode ser... Mas podemos ter um boazinho. Se formos criativos... Sim, temos imensas funções. Por exemplo, temos aqui estes pequeninos que dá para pendurar, por exemplo, na parede de uma varanda, na parte de fora. Uma varanda pequenina, normalmente tem sempre um bocadinho de parede. E podemos utilizar para ter as nossas ervas aromáticas. Pronto. Não sei se existem perguntas... Não sei se existem perguntas, façam perguntas, aproveitem. Eu vou fazer outra pergunta. Diz-me. Porque fiquei aqui a matutar. A segureira, tu dizes que é para usar seca. Portanto, há plantas que podemos usar... Não, podes usar verde também. Mas há plantas que dá para secar mais facilmente. Por exemplo, o manjericão seco não tem o mesmo aroma. O manjericão em verde é muito melhor do que em seco. É preciso saber muita coisa. Também saber escolher, saber das plantas, qual é que funciona melhor verde, qual é que funciona melhor seca. Isso, pois também depende um bocadinho do nosso paladar, do nosso gosto, da forma como cozinhamos. Por exemplo, uma pessoa diabética que não pode comer muito açúcar ou tem na stevia uma alternativa. Pode, por exemplo, fazer uma infusão com as folhas em verdes e aproveitar essa água para adicionar, por exemplo, tipo uma limonada. Em vez de pôr açúcar, põe. E qual é que foi que tu fizeste há bocadinho? E um manjericão. Um manjericão. Muito bem, sim senhora. Aqui. Tirem notas por mim, por favor. Eu sei que a minha mãe está a ver, tenho que tirar notas por mim. Bem das vana. Bem das vana. Ah, e ia-te perguntar já agora, se der tempo, rapidinho, como é que nós secamos as folhas? É mesmo só tirar as folhas e deixar secar? Na segurelha? Segurelha ou... Então é assim, passa-me lá a segurelha. Já estou aqui a esticar o tempo. Temos que manter a nossa distância de segurança. Exatamente. Por exemplo, uma das formas, na segurelha podemos chegar aqui, segura-me aqui. Podemos chegar aqui, tirar, se tu reparares, eu vou sacrificá-la. Pronto. Tirei um raminho, não é? Se eu quisesse só as folhas, eu consigo tirá-las facilmente. Pronto. E aproveito as folhas. Imagina, faço uma sopa de feijão verde ou um creme de cenoura e depois tiro estas folhinhas e meto só assim por cima. Assim por cima? Quente, porque normalmente a sopa de feijão verde está quente, não é? Ou seja, elas estão... Posso fervê-las, mas não perdem muito o aroma. Se eu puser diretamente na sopa acabada de servir, fica logo com outro cheirinho. Podes utilizar também, por exemplo, no peixe grelhado. Sim. Pronto. Isso foi tão bem. A stevia tiras como se der jeito, chegas aqui, sempre com as mãos. Eu gosto de tirar com as mãos. Há quem use tesouras, mas eu prefiro tirar com as mãos. Eu corto com a tesoura quando a erva, quando a planta já está muito grande e na altura das podas. Quando é para colher, para consumir, é diferente de podar. Ou seja, eu estou a colher ou para secar e eu prefiro cortar com as mãos. Não só por causa das feridas na planta, como também do corte do inox. Ah, ok. O manjericão, eu vou sacrificar aqui um, vou sacrificar este, que já está para baixo. Para cozinhar, também há folhas, se calhar, cozinhadas que perdem, era o que estavas a dizer, o manjericão, por exemplo, não sei se a tua mãe faz aquele arroz de feijão com coentros. Em que altura é que ela costuma pôr os coentros? Depois quase, exatamente, no final, quando o arroz já está quase cozido e ela pega nos coentros, normalmente verdes e não são secos, lava-os, põe-os por cima e tapa o tacho. Para quê? Para o aroma de ser absorvido pelo arroz. Ou seja, isto depende depois também um bocadinho da técnica de cada um e da forma como cozinha e como quer utilizar. Uma coisa engraçada, no manjericão, se tu reparares, é que ele tem folhas opostas. Tem folhas aqui, depois dá aqui, depois vai dar aqui, depois vai dar aqui. Ou seja, nós para colhermos o manjericão, por exemplo, para as pizzas ou para as saladas, como é que devemos fazer? Por exemplo, se tu reparares, ele já está a desenvolver aqui mais duas novas folhas mais pequeninas. Opostas. Opostas. Ou seja, eu vou colher esta, assim, e viste, eu não feri o manjericão, eu não arrancai às vezes, quando somos muito brutos, vou tentar ser bruta. Pronto. Ok. Não era para ser tão bruta. Não era preciso tanto. Pronto. Não era preciso tanto. Mas, por exemplo, ainda bem que isto aconteceu. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar neste pé e pôr em água, para ele ganhar raízes. Eu vou ter este rebento, que vai crescer. Pronto. E o que eu te queria dizer era que devemos sempre colher de forma oposta. Ou seja, se eu colhi, neste caso já lhe falta aqui uma. Ele devia ter outra folha aqui. Ou seja, eu colho aqui e depois colho aqui. Eu colho aqui. Ou seja, assim e assim. Nunca no mesmo sentido. Nunca no mesmo sentido. Podemos continuar com a outra? Podemos, podemos. Já pus ali as minhas pantinhas ao sol. Então, temos uma questão. Temos uma questão. Oi? Ah, espera. Ai, eu sou tão nova com estas coisas. Bom, a Célia Ramos diz que chuveirinho, sempre me disseram que os regadores têm crivo. Sim, é o chuveirinho. É aquele crivo. Mas isto não é para... Isto seria para... Isto serve para algum tipo de planta. Não, não, não é... É um crivo, pronto. É um crivo. Eu, quando disse chuveirinho, foi na brincadeira. As plantas gostam de ser regadas. Não é para colocar diretamente na planta. Tem que regar também as folhas, não é? É a regar. Depende da altura. Regar o caldo da folha, as raízes. Pronto. Há plantas que precisam ter umidade nas folhas. Mas para isso, normalmente utilizamos um borrifador. Até temos aqui um. Pronto. Metemos água e borrifamos. Para criar umidade. Para criar umidade. Porquê? Porque a umidade em excesso provoca fungos. Nas plantas? Nas plantas, a umidade em excesso provoca fungos. Se elas ficarem com água e depois vier uma temperatura alta e não secar o suficiente, podem desenvolver fungos. E nós não queremos isso. Por isso é que se deve sempre regar junto ao caldo da planta, ou à raiz da planta. É claro, se tivermos uma... Imagina, se tivermos uma... E a melhor disto tudo. Se tivermos um vaso muito grande, uma extensão de terra, um substrato escuro... Não, depende se for num quintal, por exemplo. Imagina, um chuveirinho, sim. Ou um crifo. Podemos utilizar um crifo. Pronto. Agora, temos aqui um tomilho. Deixa-me só fazer-te mais uma pergunta. Sim, pergunta. Se eu souber... O Sr. Abelio Casaleiro. Oh, Sr. Abelio, como se combatem as lagartas que nos estão a atacar o manjericão e a hortelã? Ah, as lagartas, as lagartas. Só o passado tivemos uma lagartinha que tinha a nossa hortelã. Normalmente são umas lagartinhas verdes, quase um verde florescente. Sim, mais que serve a hortelã, não desaparece na planta. É assim, ou utilizamos um inseticida químico ou biológico que compramos e pulverizamos, ou então andamos à caça delas. Não há outra forma. A caça delas é tirá-las... Uma a uma. Tirá-las e põe no docinho, pronto. Pronto, é tirá-las uma a uma e não há outra forma. Podemos utilizar algumas plantas que são replentes, mas normalmente são de insetos e não de lagartinhas. Pronto. A lagartinha já foi um inseto, pôs um ovo e saiu a tal lagartinha. Ou seja, ela vai se alimentar das folhas. Ela gosta de uma erra das folhinhas. As folhas são tenrinhas e então às vezes é difícil. Aqui temos um tomilho. Estamos com... 30 minutos já. O tomilho, se tu reparares, ele está muito compactado, as raízes. Isto já abria. Ou seja, já abria. Porque ele já está muito compactado, as raízes já estão aqui muito enroladas e eu quero que ele se desenvolva. É uma planta que fica, é uma planta que não tem um ciclo anual, é uma planta perene, que vai ficar, pode ficar 3, 4, 5 anos, não há problema. Convém ser podada todos os anos, principalmente no outono ou então na altura da floração, para crescer com mais raízes e mais parte verde. E ela é invasiva também como a Orlan, não? Não, 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 ela não é invasiva, ela pode ser cultivada com outras plantas e vai crescendo, também não tem um crescimento muito rápido como a Orlan. A Orlan é realmente uma superplanta, é superinvasiva, tem de ser cultivada sozinha. Nós temos aqui uma Orlan da Ribeira, que vamos plantar num vaso sozinho, separado, exatamente por isso. Pronto, nunca misturar tudo o que seja da família das Orlan com outros vassos. Pronto, neste caso... Plantar aí o tomilho e vais acrescentar ao tomilho o cebolinho, não é isso? Vou pôr o cebolinho, exatamente. O cebolinho usa-se para quê? O cebolinho pode ser usado para muita coisa, olha, por exemplo, caldeiradas de peixe. Para fazeres uma marinada para grelhares o peixe, ou quando acabas de grelhar, por exemplo, tipo quando se faz carapaus com o molho de escabeche, que tem salsa, cuidado, podes pôr um bocadinho de cebolinho. Nas saladas, misturado nas saladas. E o cebolinho também se corta assim, como está? O cebolinho... O cebolinho... Eu gosto muito de pôr as mãos na horta. Mas vão estar assim. Pronto. O cebolinho normalmente cortas com uma tesoura, quer dizer, podes cortar à mão, mas é mais difícil. Sim, o cebolinho já é mais difícil. Uma tesoura e depois picares muito fininho na tábua de cozinha com uma faca. E é preciso algum cuidado aqui para cortar também? Não, ele deve mesmo ser cortado. Mas quando cortas ele ainda se mantém? Mantém, mantém, mantém. Ele vai promover o crescimento. Mas o cebolinho é sazonal? O cebolinho é sazonal. Pronto. Tem sempre que depois pôr para o ano, mas ele mantém-se cortante. Sim. E dá uma flor roxa muito bonita, a rocheada. O que são essas coisinhas que estão... Este cebolinho foi semeado. Estas bolinhas... Sim. Isto é adubo de libertação lenta. Ou seja, o nosso substrato era biológico, mas esta planta foi cultivada de forma não biológica. Eu olho, para aqui consigo... É um adubo químico. Libertação lenta é controlada. E estas bolinhas brancas. É perlito. Onde é que está o bicho? Está natural, olha aqui um bocado. Está aqui, olha. Ah, é um bichinho. Não faz mal. Esse é um bichinho. Esse é um bichinho. Joana. Pode ficar ao longo como a planta, não é? É assim. Joana, bichinhos é normal. É assim, temos que pensar assim. O solo ou o substrato é uma coisa viva. Claro. Porque se não, estávamos a cultivar em pedra, em inertes. Pronto. Que já se pode fazer quando se cultivamos em hidroponia, não temos propriamente o substrato. Para o solo, para o substrato continuar vivo, ele precisa ter uma fauna microbiana e precisa ter arejamento e umidade. É normal que haja insetos e bichinhos. Neste caso, o bichinho estava no cebolinho. Se calhar podemos, vamos falar depois da manutenção, do humus de minhoca, mas tinhas-me dito realmente que a minhoca é muito importante para... Há insetos muito importantes, a minhoca, não são todas as minhocas, não são as larvas verdas, não são as que comem as folhas, exatamente. Por exemplo, o humus de minhoca é um fertilizante orgânico, ou seja, neste caso o cebolinho, e nós vimos que tinha aquelas bolinhas... Um substrato de química. Não é um substrato, é um adubo. Um adubo químico. Faz sentido removermos esse adubo, se não, quando compramos o cebolinho, se virmos que tem... Podemos comprar um cebolinho biológico. Ou seja, quando formos adquirir as nossas plantas, podemos logo escolher plantas que sejam certificadas para a agricultura biológica. Ou então podemos comprar em semente. Aí garantimos que a maior parte delas... Exatamente. Tenho aqui mais uma pergunta para ti, Sra. Diz-me. Ora bem, esta não é uma pergunta, é uma semi-pergunta. A Raquel diz que sempre que compram um vaso de tomilho, em três dias secam as folhas. Secam mesmo as folhas? Sabe que ela não a tirou do vaso? Mas ela... Pois, é assim. A questão é, nós temos que perceber como é que está o nosso tomilho. Se eu for comparar este tomilho com este, nós vemos que este já cresceu em um mês, porque normalmente eles são todos vendidos neste. E este tomilho, ele já estava atrofiado neste mini-vase. Ou seja, eu tenho que o replantar, tenho que o plantar, tenho que o transplantar, para um vaso que tenha pelo menos dois dedos maior à volta. Ou seja, neste caso, ele vai ficar aqui e vai poder crescer, para ocupar toda esta área. Ou seja, ele vai ter sempre os dois dedos de um lado, dois dedos do outro e aqui vai ter muito mais do que dois dedos para crescer. Pronto. Portanto, é essencial sempre transplantar a planta quando a compramos? As aromáticas convêm, porque nós normalmente compramos as ervas aromáticas em vasos pequeninos. Ou seja, a não ser que o nosso vaso para plantação seja muito pequenino, queremos sempre que ela cresça mais. Convém ser um vaso maior, mas depois também limita-nos um bocadinho o nosso espaço. Como, por exemplo, se for para a bancada da cozinha, não vou escolher um vaso deste também, porque senão depois fico sem bancada. Se calhar escolho uma floreira assim mais pequenina. Estou-me a perguntar também, que plantas é que se usam para afastar os insetos? Porque nós também, vamos fazer isso daqui um bocadinho, se calhar falamos nessa altura, vamos fazer uma floreira que inclui uma das plantas. Uma planta, normalmente eu aconselho essas plantas para o exterior, ou seja, por isso é que vamos só fazer aqui... Vamos acabar, estamos a falar, vamos começar com os vasinhos. Então, aqui iríamos semear os coentros, já percebíssemos a ficar sem tempo, não havia coentros, então vamos semear. Mostra-me lá as sementes. Então, mas eu posso pegar essas sementes e comê-las? Podes, se tu reparares, podes, se tu reparares, estas sementes são castanhas. Mas podes, podes mostrar tu, cadê-las com as mãos. São castanhas. Nós aqui temos um coentro já espigado, que eu podia cortar já e que não iria fazer mal, porque ele já não me vai dar folhas verdes, que é aquilo que eu utilizo mais na culinária. Mas eu estou a deixá-lo ficar por causa das sementes. Ele tem aqui estas sementes. Estas sementes ainda estão verdes duas vezes, ainda não estão maduras. Se reparares, as sementes do coentro normalmente são castanhas e eu depois posso tirá-las. Eu posso usar também as sementes do coentro para fazer alguns cozinhados, como por exemplo o rosto de coentro, fica muito aromático. As sementes em si. E tu quando espalhaste assim as sementes? Eu espalhei aqui assim ocalhas. Normalmente não se devem deixar muito juntas. Neste caso elas estão todas muito juntas, mas como estamos a ficar sem tempo, eu espalhei só um bocadinho. A ideia é pôr sempre uma série delas, porque nem todas vingam. Sim, normalmente aquilo que se põe é mais ou menos três sementes ou duas sementes, que podemos utilizar em alvéolos, que são essas caixinhas que tens aí. Ah, então podemos começar a germinação nos alvéolos. Neste caso, com aquele cocir ou germinação, que é um substrato muito mais levezinho. Mais riquinho, nem começa-se para o bebê, não é? É, é, nós também quando somos bebês não começamos logo a comer bife com batatas fritas. Começamos pelo leite. Não, não, não. Não, começamos pelo leite, nem comemos logo maçãs e kiwis. Se calhar começamos pela pera, depois pela maçã, depois pela manga e depois vamos adicionando outras frutas à criança, não é? É a mesma coisa, ou seja, nós devemos começar com o substrato próprio para germinação. Neste caso, temos o germinação para a agricultura biológica também e podemos pôr ali. E tu podes fazer aqui uma pergunta difícil. Agora tu estás a colocar na aromática, no cibo aromáticas, não há problema também de plantarmos diretamente no... Ou seja, ou fazendo a germinação aqui com aquele substrato, mas não há problema de plantarmos diretamente no substrato das aromáticas. Não, eu vou plantar exatamente no mesmo substrato, no substrato dos aromáticas, só para não estar neste momento. Mas imagina que eu quero semear muitas plantas. Quero, por exemplo, em vez de ter só uma floreira, não é? Tenho um quintal grande e quero pôr no meu quintal tomateiros, coentros, salsa, tomilho, uma variedade. Eu, se calhar, faço a germinação de cada planta, até posso aproveitar essas covetes ou caixas de ovos e fazer essa germinação para depois, quando estiver numa pré-planta, transplantar para o local definitivo, ou para o vaso, ou para o recipiente. Neste caso, o aromáticas pode ser utilizado também para germinar. A Raquel perguntou há bocadinho do tomilho, dizia que o tomilho secava. Ela diz que não retirou o vaso, não retirou e rega todas as noites. Está a regar mais? Está a regar muito. Está a regar muito. Estamos a afogar, Raquel. Portanto, é regar menos e tentar transplantá-lo. Que plantas aromáticas não se devem juntar no mesmo vaso? A questão do juntar é a questão da perda dos aromas. Por exemplo, diz-se muito que a salsa e o coentro não podem estar juntas. Eu, como não gosto muito do sabor intenso do coentro, eu pus juntas na esperança que o meu coentro fique mais fraquinho. Porque isto tem a ver com os aromas das plantas. Nenhuma planta da família das hortelãs pode estar junta com as outras e depois depende daquilo que queremos em si. Por exemplo, uma lavândola. Uma lavândola é uma planta que fica, é uma planta que é perene e que se mantém durante vários tempos. É uma planta que não resiste à secura, é uma planta que é resistente à secura, mas também precisa ter alguma umidade. Eu não posso juntar a minha lavândola com o manjericão, porque o manjericão precisa de muita água. Ou seja, eu tenho que perceber um bocadinho como é que estas plantas funcionam. Mas se calhar, se eu a juntar com os rosmarinhos, eu já consigo, porque esta planta também é muito resistente à secura. Ou seja, se eu juntar as duas numa floreira, elas vão crescer as duas muito, porque são plantas que crescem muito. E aí eu depois vou ter que podar, vou ter que trabalhar com a poda. Pronto, é um bocadinho por aí. Se tivermos que enumerar aqui as condições para esta simbiose que nós fazermos as plantas, seria as necessidades hídricas, o facto de queremos um vaso bonito e umas crescerem mais, ou umas terem sejam mais, outras terem prévios, para termos vaso sempre cheio. E é a questão também de influenciar o crescimento, o cheiro, não o aroma. Estes três fatores, mais alguma coisa que seja importante quando estamos a... Pronto, temos que também pensar na planta em si. Ou seja, eu acho que primeiro, imagina... É preciso conhecer bem a planta que nós vamos... Não, imagina que eu gosto muito de manjericão, eu quero mesmo muito manjericão, mas vivo num apartamento, numa cave, sem luz direta, com pouca luz. Eu sei que o meu manjericão vai durar menos tempo porque ele precisa de luz. Menos tempo ainda vai durar uma lavândola ou um rosmaninho. Pronto, ou seja, eu tenho que pensar nas necessidades da planta, primeiro. Depois, onde estão as necessidades hídricas e as necessidades de nutrição. Pronto, depois no espaço, ou seja, eu posso ter uma... Se eu comprar uma planta deste tamanho e se eu quiser que ela não cresça, se eu a for pudando, não é? Eu vou conseguir mantendo a parte aérea pequena. Então e as raízes? Quando elas estão... Assim. Ou seja, esta planta já não está feliz aqui porque ela já não consegue crescer, ela já cresceu, já enrolou. Ela precisa de uma casa nova, ela precisa de ir para um vaso novo, ela já está atrofiada de estar aqui. Ou seja, eu tenho que pensar nisto também. O que é que eu posso fazer é esta planta. Eu tenho que a mudar para um vaso maior. Pronto, tenho que a transplantar. Não é só... Eu gosto de manjericão, só sei quanto, vou meter-lhes todos... Todos no mesmo, vá. É preciso pensar um bocadinho nesta, na forma como nós... Um bocadinho, é preciso ser... Pronto, mas temos que ter esse cuidado para nós juntarmos. Tendo aqui mais questões, talvez eu consigo colocar todas. A Clara Filipe diz que plantas aromáticas... Ah, esta já... Desculpa. Esta já faz mal. Sempre que replanteio a salsa, ela acaba por morrer. Como é que posso fazer para ela durar? Ela replanta, ou seja, ela faz uma cimentária e depois vai replantar a salsa. Pronto. Quando faz a... Ela diz que quer... Desculpa. Aproveitar as sementes da salsa, dos coentros... Então... Deer as sementes, deixar secar antes... É preciso deixar secar? Claro. Por exemplo, nos coentros, a semente vai ficar mais acastanhada, vai ficar bege, chamemos-te assim. Depois cortamos, guardamos numa folha de alumínio, por exemplo, ou num pires, num prato, não é? Deixamos secar e guardamos numa caixinha seca para o ano, numa zona que não tenha umidade. E depois, no próximo ano, vamos semear os nossos coentros para aproveitar... Sem unidade, sem sol. É preciso também estar em... Não, não. Sem sol. Podem estar sem sol. Guardadas numa caixa de tipo de unta para o erfe, fechados. Se quisermos... Mas não vamos usar o que temos que esperar? No próprio ano, convém deixá-las descansar, ou seja, não é chegar aqui e semear. Convém ser só no início da próxima primavera, no final do inverno, voltar a aproveitarmos essas sementes e semearmos. Ok. Temos com pouco tempo e somos a avançar para a primeira de varanda. Vamos, se calhar, vamos... Temos plantas de exterior. Sim. Exterior, semi-exterior, não é? Porque vão ficar na varanda. Sim, vão ficar na varanda, vão ficar penduradas. Joana, nós tínhamos preparado duas floreiras. Não sei se temos tempo. Esta, se tu quiseres... Vamos avançar com esta. É. E se calhar, se tu quiseres, ajudas-me com essa, porque essa é muito simples e se houver dúvidas, a gente também vai respondendo às questões. Nesta, tu vais plantar a hortelã da ribeira. Eu vou plantar a hortelã. Vais pôr duas hortelãs da ribeira para a floreira ficar cheinha logo. E esta planta é uma planta que no inverno vai desaparecer por completo. Cheira a limão. Cheira. Vai desaparecer por completo e no próximo ano ela vai arrebentar, porque é da família das hortelãs. Mas não fazemos nada, deixamos assim? Deixamos estar assim, agora apanhamos, vamos colhendo, já podemos cortar, vamos deixá-la crescer. Depois há de vir o outono, vai começar as temperaturas, vão começar a baixar. Temos é que começar a trabalhar, Junique. Sim, sim, porque se não, temos muito pouco tempo. Não temos tempo nenhum, mas vamos fazer a mesma. É? Vamos pôr, força. Vou pôr assim. Só para tapar os braquinhos, não é? Sim. Bom, nas hortelãs. Quantas é que vais pôr aí? Eu aqui vou pôr e a pôr um pelargonio inseticida, um pelargonio citrodeurum. Ah, este é para afastar os insetos. Para afastar os insetos, exatamente. Quando nós esfregamos as folhas, eles deitam um aroma cítrico para afastar alguns insetos. Ok. Pronto. E a pôr um tomilho. Ou seja, nos vasos de exterior, no interior não, mas no exterior é importante ter uma planta pelo menos que possa, que ajude a afastar os insetos. É assim, podemos pôr, por exemplo, nós temos também uma erva que é parecida com esta, que é a citronella. Esta é a erva príncipe, mas é assim, uma erva que também tem assim uns penachos, assim um... Mesmo uma erva, que nós normalmente não chamamos a isto ervas. Chamamos arbustos. O que é certo é que são todas ervas aromáticas, não é? Mas não tem aspecto de erva. Não tem aspecto de erva. Pronto. A citronella tem assim um aspecto também como se fosse uma erva e afasta as melgas. Não sei se já viste umas velas amarelas que há, que são mesmo umas velas de citronella, são feitas com o óleo essencial desta planta. Ou seja, podemos utilizar essa planta, por exemplo, para uma varanda, esfregar para afastar os insetos quando estamos numa noite luar à conversa. Não é, mas é para afastar os insetos de nós, não tem a ver com as plantas também. Para afastar, ela também afasta os insetos de algumas plantas. O objetivo aqui é proteger a própria plantação que tu vais selecionar para pôr aí e impedir que ela também ganhe insetos. Sim. Não me preocupes, temos tempo aí. Pronto. Temos as mentiras, porque ainda queria falar contigo. Bem, eu tinha aqui 50 perguntas, mas já, mas queria ainda falar contigo um bocadinho sobre a pódia e a colheita. Pronto, então vamos falando um bocadinho, é assim, por exemplo, pódia e colheita são coisas diferentes. Eu pote no outono e pote algumas plantas, não pote todas. E é sempre no outono? Normalmente é nas épocas mais frias e eu colheito para aproveitar aquilo que a planta me dá. Por exemplo, este pelargonio eu não aproveito nada, ou seja, é só decorativo e para afastar alguns insetos, ou seja, eu não o vou consumir, ou seja, ele vai estar para afastar mais nada. Agora, tinhas falado do pelargonio, da citronela e há estagetes também? Há estagetes ou craves túnicos, que são também, lá está, eu não aproveito a planta, eu aproveito aquilo que a planta faz, ou seja, ela liberta aromas e me afastam insetos. E são plantas de época, todas essas? São estagetes, sim, o pelargonio não, é uma planta que fica, dá uma flor cor-de-rosinha, dá para usar de um ano para o outro. A citronela, lá está, é uma erva, no outono vai ficar mais caidinha, na primavera vai ficar mais resplandescente. Pronto. Depois, há outro tipo de plantas, também liberta aromas, que pelo seu cheiro em si pode afastar ou não os insetos, como por exemplo o manjericão, também dizem que afasta alguns insetos, mas é porque tem aromas muito intensos. Sabias uma coisa, Joana? Estamos quase nos santos populares, temos um manjerico e o manjerico também pode ser usado nas saladas. A sério? A sério, porque ele é da família do manjericão. Este é o oncidio minimo e aquele é o basilio ou o oncidio normal. O sabor é... E se tu cheirares... Ah, e outra coisa, podemos cheirar o manjerico, não é preciso ser só assim. Não, porque não é mito, porque eu sei que tu há gente e diz que não, Joana, é assim. Não, mas podemos... Não, mas podemos cheirar diretamente. E sabes de onde é que vem a tradição do manjerico? É porque é mais intenso, realmente é assim. Já percebi porque é que não deve cheirar. Porque é que não deve cheirar diretamente a planta? Por exemplo, agora para os santos populares, podíamos aproveitar o manjerico, ponhamos aqui ao pé do nosso tomilho, que é uma planta que vai ficar, o manjerico é uma planta da época, não é? E podíamos pôr o nosso pargónio também, ou podemos pôr uma lavândola, ou seja, aqui iríamos ter uma mistura de tudo com muitos aromas, muitos, muitos aromas, porque temos um tomilho que em si já é muito aromático, mas que eu acho que em termos decorativos também fica muito bem, porque há muitas colorações de tomilho. Por exemplo, este é um tomilho-limão-silver, mas os meus são os vulgares e têm um verde completamente diferente, ou seja, eles misturados, eles acabam também por fazer uma floreira muito bonita. E tu estás a escolher? As plantas que tu escolhas para o interior são diferentes dos de exterior? Porque estas necessitam sempre mais luz, ou seja, o manjerico não, o manjerico era pela piada dos santos populares, porque estamos a chegar aos santos populares, ao Santo António, ao São Pedro e ao São João, seria nesse sentido. Também para aliviar agora que não vamos ter festas, neste tempo de Covid, pelo menos tínhamos o manjerico. O manjerico. E ele não pode levar com... quer dizer, não é num poder, ele não gosta de sol quente muito direto, ele vai morrer. Estas já gostam, são plantas mais resistentes. Ou seja, por isso é que hoje elas precisam mesmo de sol direto e é muito difícil tê-las em casa num ambiente confinado. Ou seja, se pendurarmos assim numa varanda, que era a nossa ideia, vamos utilizar a nossa argila expandida para fazer uma camada drenante do Ciro Hidroton. Pronto, que são estas bolinhas que tínhamos aqui, agora já temos aqui poucas, fazemos essa camada, utilizamos o Ciro Aromáticas e enchemos a floreira. E neste momento temos ali duas plantas que são perentes, que se mantêm perfeitamente. Imagina que elas já estão crescidas e que já passou um ano e que eu preciso de as adubar, mas eu quero continuar no biológico, ou seja, eu não quero usar um adubo azul, não quero usar um adubo quente. Eu uso só o humus de nhoca. O que é isto que está aqui? O que é isto que está aí? Pode ter minhocas. Esse já está um bocadinho. Que pode trazer minhocas. Mas quando se traz minhocas, traz brinde, é bom. Porquê? Porque as minhocas vão fazer o arregamento da nossa floreira. Porque nós regamos. Quando nós regamos muito, o que é que acontece? As partículas finas começam-se a acumular no fundo, certo? Por exemplo, quando nós vamos à praia e fazemos um castelo de areia, nós não conseguimos fazer um castelo só com areia seca. Temos que juntar areia molhada. E quando viramos, se não tiver a quantidade certa de areia molhada, às vezes quando tem muita água, desfaz. Quando tem só com areia seca, desfaz. E a areia acumula-se no fundo. É a mesma coisa quando nós regamos. Quando nós regamos as partículas finas com o peso de água, começam a cair. E o nosso substrato começa a ficar muito pesado e muito compacto. Da mesma forma, quando vem dos sacos e nós temos que descompactar. As nossas minhocas são quem nos vai fazer esse trabalho sem termos que desenvazar a nossa floreira. Para além disso, são elas que fazem a decomposição da matéria orgânica. Ou seja, neste caso, o que temos aqui é matéria orgânica de humus. É humus, pronto. De minhoca. Ou seja, a minhoca ingeriu, digeriu e excretou. Exatamente. E é esse humus que vai nutrir, é isto que tem a adubação. Neste caso, por exemplo, olha, eu vou utilizar aqui. Podemos espalhar aqui por cima para ir entrando e dar uma nutrição nova à nossa floreira. Ou seja, não precisamos de desenvazar toda a floreira. Podemos simplesmente pôr assim por cima. Lá está estes torrões que eu gosto de desfazer. Não é preciso remover muito. Posso depois fazer assim para ele entrar mais facilmente. E depois regar, porque também existe o humus de minhoca líquido. Ou então o humus horta líquido, que é também a sumus, mas com uma mistura, não é? Em líquido. E que eu posso dar diretamente na rega e na água. Ah, na rega. Pode misturar na rega. Sim, posso misturar na rega com a água. Ok. Emélia, vês? Passou a correr. Nós estávamos convencidas que bem. Mas conseguimos fazer as duas no interior. E faltou a minha hortelã, mas também... Ficou de hortelã. Fica para a próxima. E por a hortelãzinha que depois vai ficar linda, porque vai cair por aqui fora. Exatamente. E depois podemos pôr também no nosso peitoril, na nossa varanda. E depois iríamos colocar aqui também. E pronto, e temos uma varanda espetacular já lá em casa, cheia de plantinhas para usar. E com plantas para usarmos na nossa cozinha. Para usarmos na nossa cozinha, exatamente. Ou seja... Não conseguimos abordar esse tema, mas também há muitas utilizações medicinais. Sim. Enfim, é um mundo das aromáticas. É um mundo. Olha, Amélia, obrigada por teres vindo. Foi super divertido. Aprendi muita coisa. Mesmo assim, sei que ainda falta explorar muito. Muito obrigada a todos os que estiverem connosco. As perguntas que não foram respondidas, não se preocupem que vamos responder agora no final. Para o próximo sábado vamos ter jardins sustentáveis. Portanto, venham, aproveitem. E entretanto, espero que comprem pelo menos um manjerico para sentirem o cheirinho dos santos aí em casa. Ok? Beijinhos e obrigada. Até à próxima. Tchau.